O ataque, você falou que começou a ter ataque de tudo quanto é canto, eu já sofri ataque pra caramba também, tanto do lado do PT e aí também desse gabinete do ódio, eu senti na pele várias vezes, que é um ataque coordenado, vem no mesmo texto, às vezes, com a mesma hashtag e a galera batendo. Quando foi que você viu isso e se você viu lá dentro alguma coisa que te chamou a atenção? Ó, os ministros... Não, me dá esse de running aí. Esse aqui? Os ministros... Não, vou testar esse, vamos ver. Os ministros reclamavam muito pra mim, o Santos Cruz, o Onyx, que diziam assim, ah, esse maldito gabinete do ódio, esse gabinete do ódio, e eu achei que era só uma expressão, que não era uma coisa realmente que existia um gabinete do ódio, que era uma expressão que eles usavam ali dentro. Como haters, vai? É, entendeu? Nunca imaginei que fosse um negócio que existia, coordenado e tal. E o Santos Cruz apanhava muito e o Onyx também. Estranho, porque eu sou de rede social, eu conheço como é o comportamento das redes. Não se sobe uma hashtag assim do dia pra noite por acaso, entendeu? E não se troca o humor da rede em segundos. Então tinha alguma coisa fake ali, que eu sabia que tinha alguma coisa fake. E eu comecei a investigar. Primeiro quietinho. Como? Comecei a investigar. Só dando... Primeiro puxando os bolsonaristas que também eram próximos de mim. Ah, tá. Pra entender. E aí? O que que tá acontecendo? Não nada, não nada. É, Joyce, sabe como é que é? O gabinete é obrigado e não sei o quê. E aí eu consegui um bolsonarista roxo, que ficou com medo de ser preso, por conta do gabinete do ódio. Porque ele já sabia que eu tinha informações, que me deu a senha do gabinete do ódio. Como assim uma senha? Existia um grupo dentro do Instagram, onde se colocavam o nome das pessoas, as datas daquela pessoa ser atacada, as hashtags. Como assim? Um grupo, tipo, cada deputado bolsonarista tinha uma pessoa dentro do grupo. Tá. O Eduardo tava dentro do grupo. Entendi. E tinha, tipo, Alain dos Santos, esse povo retardado aí. Sei. E cada um deles seguia todo dia a mesma hashtag e os mesmos ataques, pra que aquilo subisse por trend tops. Mas como chegava até eles? Como que espalhava isso? O grupo do Eduardo? O grupo do Eduardo? O grupo do Eduardo. De Whats? De Whats? Não, de Telegram. De Instagram, desculpa. De Instagram. Eles tinham o Whats também e tinham o Telegram. Telegram. Mas o Instagram eles se consideravam mais seguros. Então coordenavam quem ia ser a vítima e como ia ser o ataque. E tinha líder em todos os estados brasileiros. Tinha um líder com um grupo de pessoas e aí vinham os robôs. E eu, quando eu fui na CPI das fake news, eu não contei pra ninguém que eu tinha isso. Fiquei só infiltrada. Quando eu, não fui nem eu, foi meu advogado que foi infiltrado. Quando eu fui na CPI das fake news, eu abri o grupo ao vivo. E aí, quando eu comecei a falar, o pessoal... Ih, pegaram a gente. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Todo mundo saindo. Pá, 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 pá. Você abriu o grupo e as mensagens estavam rolando? Na hora. Caramba. Peppa Pig, vagabunda, vamos pra cima dela na internet. Vamos lá, hashtag, não sei o quê. Ah, você conseguiu essa senha desse grupo, então. Consegui uma senha. Me infiltrei no grupo através do meu advogado. Porque eu ia ficar com muita raiva e queria xingar todo mundo. Então, meu advogado se infiltrou e começou a coletar as informações ali como se fosse o deputado. E aí, não deu em nada isso? Não deu em nada porque o governo comprou a CPI, né? E agora fica com esse negócio de Covid, 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 e não pode ter a CPI de novo. Teve a CPI o tempo todo da CPI da Covid. Agora das fake news não pode. Aí você vai olhar o tanto de emenda que os senadores receberam. Inclusive o presidente da CPI. Aí a resposta tá aí, gente. Tinha prova? Não, tem milhão de provas. Tanto que todas as prisões que o Alexandre de Moraes deu foi com base nos documentos que eu entreguei pro STJ, pro STF. Porque eu entreguei os documentos lá na CPI. E como eu sou uma caca velha, eles vão dar um jeito de calar isso aqui. Eu fui lá no STF e entreguei tudo. Prestei um depoimento, chamei o deputado em sigilo. O deputado foi e prestou depoimento, que me deu a senha. Então o STF começou a prisão atrás de prisão. Prisão atrás de prisão. Então, mas até hoje o governo não assume que tem o gabinete do ódio. Se assumir, é assumir a decapitação, né? Porque isso é crime em qualquer lugar do mundo. É porque eu vejo um movimento... A gente percebe quando é uma coisa natural e quando não é. Lógico, lógico. Até porque uma coisa natural leva ali 10 horas pra ser trends. Não é um negócio assim de 5 minutos. Não, não, é muito rápido. Não, é absurdo. É rápido. E parece que tem algumas pessoas que lideram e vem o pessoal atrás. Exatamente. Mas contigo a favor também, você sentiu isso em algum momento? Não. De repente, um monte de gente me apoiando ou dizendo alguma coisa que... Não, porque assim... Porque o gabinete do ódio não é só contra também, é a favor de algumas coisas, não é? Mas eu nunca fui do miolo. Eu nunca me dei... Quem comanda o gabinete do ódio são os filhos do presidente, que sempre me odiaram. Ah, tá. Porque eu ia falar, mesmo que você não saiba, o pessoal podia estar ajudando. Eles sempre me detestaram. Por quê? Porque eu mandava eles a merda, achava eles uns idiotas que são. E deixava claro que eu achava eles uns idiotas. No segundo turno, passou o primeiro turno, quando o Bolsonaro passou pro segundo turno e eu fui eleita, ele me ligou. Ahai, alô, era de um milhão de votos, pô. Imaginei que você fosse eleita, mas... Você imitou o Silvio Santos. Foi? Aê! 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 É porque eu me nego a imitar o Bolsonaro, a gente nem imitação dá. E aí ele falou, o que que eu faço agora, Joyce? A frase que eu disse pra ele. Você lembra, né, amor? Lembro. Pega seus três filhos... Vamos ouvir a voz dele. Fala no microfone aqui, por favor. Não, tira o celular. É. Pega os três filhos, tira o celular, tranca no banheiro e só abre quando acabar o segundo turno. Pega os três filhos, tira o celular, tranca no banheiro e só abre quando acabar o segundo turno. Foi do primeiro pro segundo turno. Então, assim, eu nunca me dei com essa gente. Não dá, é asco. E eles que comandam o Gabinete do Ódio. Eles com alguns funcionários que estão lá no Palácio, né? O Tércio. Mas eu acho que aconteceu alguma coisa porque de um tempo pra cá diminuiu pra caramba. Investigação, né? Você sentiu isso também? Medo, medo de cadeia, medo de prisão. Investigação. Mas isso é só nessa zoeira quinta série, tipo Peppa Pig, ou é ameaça também? Não, ameaça de morte, montagem pornográfica, chegando na escola do meu filho. Pros celulares dos amiguinhos do meu filho de 11 anos. Pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, pelo Twitter, por tudo. Caramba. Absurdo. Mas isso não consegue chegar nas pessoas? É, tudo servidor russo, chinês. Fazer um caminho absurdo. Indonésia. Entendeu? É tudo deep web. Montagem pornográfica, foto ou vídeo? Foto. Cara. Mas eu acho que com as tecnologias aperfeiçoadas, eles ainda vão fazer vídeo. É, não. Veio um cara aqui de deepfake, já dá pra fazer fácil. Então. Pega vídeo seu, do rosto, e é facinho. Você imagina o que vai ser essa eleição, né? É, exatamente. O que vai ser se... Até a voz. É. Os caras, eu vi uma... Não, eu vi uma gravação minha. Eu falei, gente, sou eu, mas não falei isso. Falando outra coisa? Falando outras bobagens, falando bobagem. Falei, como é que pode? O cara que veio aqui, falando sobre deepfake, acho que era a Merkel, ela falando perfeitamente com a voz dela em espanhol, uma coisa que ela nunca falou. É incrível. A boca mexendo certinho. É. É incrível, incrível. Vai ser perigoso aí de fake news. É, infelizmente tem que ter trava. Eu tenho um projeto, inclusive, pra que quando houver ataques coordenados com mentiras, fake news mesmo, em que tenha dolo, ou seja, a intenção de prejudicar, e que seja feito com grupo de pessoas, ou seja, formação de quadrilha, tenha prisão de até oito anos. Tem que ter, gente. É, se não... Tem que ter, porque verdade é verdade, mentira é mentira. Ah, não, pode tudo na rede. Não, pode. Eu não posso ir lá e dizer, ah, pegar um padre honesto, um pastor honesto, dizer esse estuprou cinco criancinhas. Pedófilo, né? E fazer montagem e pôr na rede e dizer que aconteceu isso, porque a vida do cara tá destruída. É. Tentando destruir a minha vida, do Moro e de tantas outras pessoas. Não dá, não dá. Mas o seu foi isso, montagem pornográfica... Montagem, xingamentos, assédio moral... Mas tipo, eu sei onde você mora, eu sei os seus filhos... Vou te matar, filha da puta, sei onde você mora, sei onde você mora, sei que são seus filhos, vou matar a Gabriela, vou estuprar. Assim, nesse nível. E o que você fez pra se proteger? Não, polícia, né? Polícia, né? Polícia, tudo polícia. Tudo polícia. E o lance do Peppa Pig, você acabou assumindo essa brincadeira? Ah, é, virou meu lema de campanha. É? Da prefeitura, né? Parecia a Pepinha assim dançando. Eu fiz uma campanha anti-bullying com o Bully. Entendi. Eu peguei o Bully e fiz uma campanha anti-bullying. Acabou. E aí diminuiu pra caramba depois que você assumiu. Diminuiu pra caramba. Até vou fazer uma fotinha esses dias com a Peppa, tô precisando. Você não tá afetando, por que a gente vai continuar... Exatamente. É o lance do apelido, né? É, exatamente. Tô ignorando. E aí... E aí... E aí... E aí...